Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Esse aqui é o que? O Zoológico de São Paulo O Zoológico de São Paulo O Zoológico de São Paulo que a gente visitou Que é muito bonito, muito legal Muito legal, maior que Salvador Bem maior, bem maior Nós recomendamos, a gente pegou chuva também lá, foi bem legal também E lá a gente viu umas aranhas deste tamanho aqui, ó Viu o que? Umas aranhas deste tamanho Ah, é, na caminhada da gente, pelos caminhos para ir para as cataratas Tanto do lado brasileiro quanto do lado, a gente tinha aranhas muito grandes É, deste tamanho aqui, ó Pena que a gente não tem imagem delas É, mas, ó Aqui, quando a gente vai subindo aqui ou descendo Quando a gente está voltando do shopping A gente viu umas aranhas deste tamanho aqui Mas são menores É, são bem menores São maiores que as aranhas domésticas, mas são menores que a gente viu Lá as aranhas chegam a este tamanho aqui, ó A minha mãe é bem grande, não sei se conseguem perceber o tamanho que é Mas é muito grande aquelas aranhas Aqui, ó Isso aqui é a entrada para o parque das cataratas da Argentina Do lado da Argentina E a gente viu também borboletas É, a gente viu borboletas Mariposa Mariposa É, não estava nem aí para nada Joguei uma folha em cima dele, não estava nem É, não estava nem aí Metesse a mão, talvez ele se mexesse, né Aí depois ia comer a minha mão e ia morrer Não, estava na sua mão Uma mão Aí, ah, eu sou louco assim, ó Eu vou pegar a minha cabeça, eu vou jogar a minha cabeça assim Aí depois ele vai comer a minha cabeça Aí você vai reviver É Ó, ó gente, é Aí ao longo desses vídeos nossos próximos sobre as festas Vocês vão ver que a gente teve o banho de cachoeira Dentro do barco A gente mostrou a catarata lá de cima também Tem vídeo dele em São Paulo mostrando lá a laje E tem a dança, né, também E algumas coisas que eu não lembro Agora até vir E aí E aí E aí E aí E aí Todo mundo brincando de pega-pega Aprenderam que assim tem atenção Olha lá, ó É bom passar, porque também em mim já está suando. É bom passar de novo, ver um dela, referente. Está ouvindo? Agora Miguel vai espetar o cabelo, coloca a cabeça na água da chuva, está todo molhado, olha para isso Miguel. A camisa está toda molhada. Pois é, olha para isso. Miguel está espetando o cabelo com a água da chuva. Meu Deus, fazer o que agora Miguel? Está espetando o cabelo. É bom. É bom. É bom. Diga, desculpa. Não, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.